Oi, gente! Eu tenho vários lançamentos, vários produtos novos da Vult. Foram lançados recentemente. Tem alguns aqui que eu acho que nem foram lançados ainda, mas que foram novidades na Beauty Fair. E como tem bastante coisa, decidi gravar esse vídeo testando tudo pra vocês. Vult é uma marca que eu adoro. Eu acho que tem um preço super bacana. Mas eu acho que faz tempo que eles não trazem novidades, assim. Então por isso que eu tô super empolgada pra testar aqui tudo junto com vocês. Eu já hidratei a minha pele e vou passar um primer só aqui na lateral do nariz. Esse é o da Kiko. Tem uma marca, uma make Kiko aqui no canal. Vai lá conferir que tá super bacana. Vocês pediram muito por esse vídeo. E eu usei esse primer por lá. Só quero matificar bem o centrinho do rosto mesmo. E o primeiro produto que eu vou usar, que é novidade da Vult, é o CC Cream. Antipoluição 10 em 1. Base multibenefícios, fator de proteção solar 30. E aqui diz que tem FPS 30, UVA e UVB. Hidratação profunda para uma pele saudável e radiante. Textura leve, fácil de espalhar e de rápida absorção. Auxilia no equilíbrio natural da oleosidade. Oil free, cobertura perfeitamente natural. Pele macia e acidosa, protegida de agressões externas como poluição. Constrói camadas para diferentes coberturas. Eu não sei muito bem sobre isso. Como ele tem essa pegada de ser super leve, natural, prático, eu vou aplicar com os dedos. Então, vou fazer metadinha do rosto para vocês verem como que é a cobertura, o acabamento. Acho que ficou um pouquinho escuro no meu rosto. Gente, eu não tô acertando no meu tom, cara, nos meus últimos vídeos. Tá tudo sempre cagado, minhas bases. Olha só, gente. Essa metade do rosto com o CC Cream e essa metade sem. Tá igual pra mim. A única diferença é que desse lado eu tô mais amarela. E desse lado eu tô mais rosa. Mas é muito leve. Muito, muito, muito leve. Aqui diz que constrói camadas. Eu quero ver se isso é verdade. Então, eu vou passar uma outra camada. Vocês viram que eu espalhei com o dedo pra tentar uma cobertura mais alta. Não rolou. Então, vamos ver outra camadinha aqui. Como vai ficar. Bom, apliquei nessa metade. Primeiro que a cor não deu certo. Essa é a 3, teria que ser a 2, mas eu não tenho a 2 aqui. Então, eu apliquei bem aqui no pescoço. Mas tá bem amarelo. E, gente, não sei. Com uma segunda camada eu gostei um pouco mais. Porém, eu achei que mancha muito, assim. Não é um produto fácil de aplicar. Eu achei que tá manchando bastante, sabe? Tipo, aqui eu tô manchada. Mas mesmo com a segunda camada, não tem uma cobertura incrível. Por ser um CC Cream, eu já imaginava. Não tô esperando uma super cobertura. Mas eu esperava um pouquinho mais. Um pouquinho mais que isso. É bem transparente. Bem transparente mesmo. Vou aplicar do outro lado. Vamos continuar com a make. E aí, vamos ver como a pele fica. Próximo produto é o Blush Tint. Tô super animada pra testar esse daqui. Porque é um blush cremoso. Ele tem uma textura meio que... Um gelzinho, assim, ó. Então, vamos lá. Socorro! Socorro! Ficou um coração na minha bochecha. Você tá vendo? Esse é um tipo de produto que você tem que pegar o jeito pra usar. Porque quando tem o nome Tint, minha filha quer dizer que o quê? Que ele mancha. Eu achei que esse secou muito rápido. Ai, tá bem belíssima! Bem linda! Assim, gente. Eu já esperava um pouco isso desse produto. Porque, como eu falei, você tem que aprender a individualidade de cada produto. Ainda mais um blush cremoso. Ele é bem pigmentado. Só que ele tem um fundinho transparente, o que ajuda bastante. Tipo um lip tint mesmo. E eu achei que ele seca muito rápido. Então, você não tem o tempo de espalhar onde você quer até ele secar, sabe? Então, eu acho que esse é um defeitinho dele, assim, sabe? De secar rápido. Porque daí, ó, acabou ficando manchada. Porque não deu tempo de espalhar o produto como eu queria. Mas, enfim. Eu achei a cor bonita. Ele é vermelho aqui. Então, você fica um pouco com medo, né? Mas na bochecha ele fica bem coradinho, assim. Bem bonito. Continuarei testando e experimentando. Eu achei que veio pouquíssimo produto. E, quando eu fui conhecer os lançamentos, dizia que ele tinha memória, assim. Que ele meio que não ficava grudado na tampa. Ele voltava pra embalagem. Mas eu acho que o meu ficou de ponta cabeça por muito tempo. Tá com amnésia o meu. Não tá voltando pro formato dele. Antes de ir pro iluminador, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo. Que não está dando isso aqui, ó. Esse aqui é o da Fancy Beauty. Tem vídeo no canal sobre ele. Sobre o pó da Fancy. E eu já vou dar uma suavizada nesse blush. Chinelada na cara, né, more? Achei que ficou mais gracinha o blush agora, ó, gente. Deu uma mardidinha no meu olho. Não vou selar com pó ainda. Vamos ver como este BB Cream, CC Cream, na verdade, se comporta. E vamos para o iluminador, que também é tint. Nesse mesmo formatinho. Nessa mesma textura. Meio em gel. Meio jelly. É muito engraçada a textura, gente. É natural, né, guys? Eu achei que ia ser mega blaster quando eu passei aqui na mão, ó. Minha mão tá uma beleza. Mas eu achei, assim, bem natural. Um glow de saúde. Tem vídeo aqui no canal, uma make bem... Acordei assim, vai lá conferir. E dá esse aspecto, assim, de saudável. Não é um brilho, um iluminador, glitterinado, uau, meu Deus, super... Mas eu gostei da texturinha dele. Aqui tá falando que você pode misturar com a base pra dar um efeito glow na base. Testarei. Por enquanto, esses dois produtinhos, não achei assim... Nossa, que maravilhoso, meu Deus, são incríveis. Mas gostei. Ai, meu Deus, agora esse. Socorro, Jesus. Vocês estão me mandando direct horrores falando dele. Que é o peel-off tint de sobrancelhas. Eu tenho aqui só na cor número 2. Acho que o número 1 ficaria melhor pra mim. Mas o que é esse produto? Você aplica na sobrancelha. Ele vai criar uma película. Aí você tira. E ele vai tingir a sua pele. Aqui tá dizendo para deixar agir por uma hora. Pra que o efeito dure na pele. Eu não quero que dure na pele. Então eu vou deixar por menos tempo. Vamos lá. Ele tem essa textura melenta. Eu já usei outro produto assim. Tem vídeo no canal, Nath? Não me recordo. Se tiver, vai estar o link aqui. Se não tiver, não vai estar o link aqui. É porque é tanto vídeo que eu gravo, gente, que às vezes eu não lembro mais. Minha sobrancelha penteadinha. Daí você vem com o aplicador aqui. Que é tipo um aplicador de gloss. Ele cria tipo uma colinha, assim. Eu acho que essa cor vai ficar escura. Ai, gente. Cestou. Tem um barulho lá fora. Apenas ignorem. Limpar as bordinhas com cotonete. O que ficou pra fora. É difícil conseguir fazer o formatinho aqui. Vamos cronometrar quanto tempo vai demorar pra secar. E vou mostrar as paletinhas pra vocês. Que eu achei fofíssimas. São paletinhas assim, de latinha. Tava pedindo por sombras novas da Vult. Muito obrigada, Vult. Eu não tenho todas aqui. Eu tenho quatro. Vamos lá. Essa aqui é a beleza. Com tons roxinhos. Essa é a confiança. Nossa, que linda essa daqui. Temos amor por mim. Linda também. E liberdade. Nossa, é maravilhosa. Mais coloridinha. Ainda não sei o que que eu vou fazer. Qual que eu vou usar. Eu acho que eu vou fazer um olho sem primer. E um olho com primer. No final vai ficar tudo cagado. Mas... Vamos ver. Só pra ver a diferença de pigmentação. Geralmente, gente. 99% das vezes eu não faço primer. Pra fazer as minhas maquiagens dos olhos. Porque eu acho que as sombras que eu uso. Que eu gosto. Não precisam, sabe? Pigmentam sem. Mas eu achei que poderia ser interessante fazer esse teste. Então eu vou usar o Paint Pot Painterly. Da MAC. Vamos ver este olho aqui com o primer. Ao toque, já está seco. Vamos ver se eu consigo tirar. Como eu disse, eu não quero esperar uma hora. Olha lá. Como eu estou puxando na direção do pelo, do fio. Não está doendo. Não pode puxar ao contrário. Senão... Mas fica meio... Em alguns fica meio enroscadinho. Gostei. Eu achei meio quente. Pro meu tom de cabelo. Como eu disse, eu acho que o tom número 1 ia ficar melhor. Mas... Estava com zero expectativas. Não demorou nem 10 minutos pra secar. E ó, eu achei que deu uma tingida bem legal. Não machuca pra tirar. Fica natural. Gostei. Vocês já testaram, gente? Me contem. Eu não gostei muito da cor. Tá meio roxo, tá vendo? Talvez se eu tivesse esperado o tempo que ele diz, ficaria melhor, né? Mas a verdade é que diz pra você aguardar uma hora. Se você quiser um efeito por mais tempo na pele. Sabe assim? Gostei. Curti. Vou dar mais chances para ele. Vou usar mais, testar mais. Achei legal. Achei interessante. Eu vou usar essa cor rosa aqui. Porque eu quero uma make mais colorida. É um rosa, é um coral. Vou começar aqui do canto interno. Uh! Uh! Eu vou usar este douradinho aqui, ó. Uh! Eu achei essa sombra com um toque bem gostoso. Meio que cremosinha, assim, sabe? Eu vou fazer um esfumadinho embaixo com esse roxo aqui. E, Nina, por que você está fazendo essa make ou usando essas cores? Sei lá. Vou passar o primer embaixo também. Uh! Uh! Achei muito doida essa maquiagem. Adorei. Eu gostei muito da paletinha. Não vi muita diferença de pigmentação do olho sem primer com primer. Eu achei que no olho com primer só esfumou mais fácil. Ficou mais uniforme. Mas em quesito, assim, pigmentação. Achei que sem primer rolou super. Gostei muito, muito, muito das cores. Da variedade de cores. Achei elas muito bonitas. Não sei se todas são tão boas quanto essa daqui. Mas testarei mais para vocês. Mas curti. De todos os produtos que eu testei agora, foi o que eu mais gostei. Vou para os lábios, então. Temos We Love Tint. Que eu já testei e eu não gostei muito. Porque eu achei que seca muito os lábios e dá uma ardida tensa. Esse aqui, ó. Que vem um lado com a cor e o outro com o brilho. E temos o batom Lip 3, que é um lapisão. E esse aqui eu já usei. Achei muito legal, porque ele é bem confortável. Tem uma cor super intensa. Essa cor é a Lutar, que talvez não combine nada com nada. Mas eu gosto muito do formato para desenhar os lábios. Tem um acabamento mate, mas desliza, é confortável, sabe? Gostei muito, muito dele. Deixa eu só selar minha pele rapidinho, com um pozito. Aqui, ó. Tô brilhando. Antes de falar o que eu achei sobre cada produto, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Já deixa o seu like, que é super importante para divulgação. E comenta aqui se você já usou algum deles e o que você achou. O que eu achei do CC Cream? Não gostei. Achei muito leve. Muito, muito leve. Achei que mancha muito fácil. Achei que esse tom ficou muito, muito, muito laranja. Não achei o efeito mate, nem um pouco. Achei que constrói um pouquinho de camada, mas não muito. Então, não é um produto para mim. De resto, gostei bastante. Como eu falei, os tints. Blush e iluminador. Gostei, mas não amei. O peel off me surpreendeu. Gostei bastante, mas também não sei se é um produto que eu usaria muito no meu dia a dia. Gostei de como ficou natural e bonito na pele. E as paletinhas, gostei muito. Estou ansiosa para usar as outras cores. O batom, lindíssimo. Tem cores lindas também. Textura super gostosa, super confortável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de testes, primeiras impressões. Deixa o seu like se você curtiu. Se inscreve se você é novo por aqui. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.